A ABNT criou uma nova norma para tornar as roupas das crianças mais seguras. E pensando na segurança do seu filho, muito além de estar bem vestidos, fomos descobrir quais foram essas novas normas e se já entraram em vigor. Para entrar no clima do dia das crianças, também fomos conhecer mais da indústria do vestuário infantil e quais as novidades para os pequenos. Tendência e estilo em modelos minúsculos. A moda para a criança vai muito além de cores e modelagem. E o cuidado com a segurança é primordial nesse segmento fashion. Após a ABNT criar normas para tornar as roupas infantis mais seguras, surgem alertas em relação a esses cuidados. Embora a normativa ainda não tenha entrado em vigência, aguardando o posicionamento do Inmetro, algumas dessas medidas podem servir de alerta desde já. Foram umas três mudanças, assim, com relação ao zíper, com relação a cordões e com relação a botões. Então, cordões, que às vezes se coloca muito cordões compridos no vestuário infantil, pode acarretar um problema da criança enroscar em algum lugar e se machucar. Então, recomenda-se que o cordão seja curto. E com relação a zíper também, o puxador do zíper, ele não pode ter furo. Ele tem que ser liso. E não pode ter, no acabamento do zíper, deixar espaço para a criança colocar o dedo e enganchar e se machucar. E com relação a botões também, os botões têm que ser bem firmes, bem colocados, para que os botões não soltem com facilidade. Para que não venha a ocorrer uma... A criança engolir um botão e acontecer um acidente. Aqui no Brasil acontece muito acidente com criança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem fabrica, colocar um produto no mercado que não venha prejudicar a criança. Com essas três importantes mudanças, a indústria do vestuário infantil passa a se preocupar ainda mais com a segurança dos produtos. E tendência, modernidade e estilo deixam de ser protagonistas quando o assunto é criança. O infantil hoje está consumindo basicamente um produto de moda já. Então, o que o adulto está vestindo, a criança também está se espelhando no adulto e quer vestir também uma moda de adulto. Então, mas a gente tem que tomar muito cuidado com relação a quando você cria o produto. Então, tem alguns puxadores, alguns cordões, tem que ser de acordo com a BNT PED para poder atender a necessidade da criança. Ser um produto seguro para a criança. Porque eles querem se espelhar no adulto. Então, as crianças hoje estão consumindo moda, é televisão, você vai na televisão, tem lá. A televisão fica focando muito em produto. Então, as empresas querem vender. Então, elas ficam criando modelos novos com moda, com tendências para as crianças também. Mas, para a produção das roupas infantis, apesar do tamanho reduzido, o processo de criação de produto e desenvolvimento é tão complexo quanto no vestuário adulto. Tudo começa com a busca de referências, inspirações, estilos e novidades em cores, modelagens e tecidos. É um processo técnico, onde pesquisas de tendências de sites internacionais, viagens, são compiladas, formando um painel criativo e, desse painel, os lançamentos das coleções. O bebê e o infantil, eles seguem bem a tendência do adulto. E, com isso, a gente faz uma releitura dessas tendências de cores e estampas para levar isso às peças Baby Kids. O colorido sempre foi o forte do verão. Ainda mais na moda infantil, que muitas vezes permanece durante outras estações. Na G Baby, a linha para bebês acaba trazendo sempre as cores tradicionais, como rosa e azul bebê, com mesclas de branco, marinho e vermelho, usando apenas algumas nuances das tendências. As cores estão bem alegres, os tons fresh, de turquesa, verde e menta, amarelo, estão bem fortes. As meninas com muita estampa, vermelho, marinho. E as modelagens mais com mobilidade, com elastano e, além de tecidos leves. As modelagens, elas vão variando conforme o perfil de cada marca. Nós temos marcas focadas em underwear, em body, mijão, macacão. Marca voltada mais para o Fashion Baby, Fashion Kids e uma marca mais dia a dia. Então, cada marca é adaptada à modelagem conforme o perfil de cada uma. Todos os pontos que nós já falamos, eles acabam sendo os nossos diferenciais, como estamparia, modelagem, conforto, matéria-prima. E, para finalizar, os detalhes de pingentes e laços e plaquinhas, que retratam aí todo o estilo da marca. Para os mais crescidinhos, a cartela de cores é muito mais variada e pode conter todas essas cores inusitadas. Mas o cuidado é sempre o mesmo. Para isso, a tecnologia é forte aliada. Nós trabalhamos as peças não só a beleza do vestir, mas algo mais. Como um suedine com jato de cerâmica e fator proteção solar 50. O suedine de algodão Pima, que é o algodão peruano, um dos mais nobres do mundo. O expande, que é o fio 40 de algodão com elastano, super leve. E o citronela, que é um tecido onde é aplicado um repelente natural, 100% verde, que além de vestir confortavelmente o bebê, está protegendo de picadas de insetos. É um nicho de mercado, mas tem um nicho de mercado também, que é o consumo consciente. Você usar produtos que não venham a prejudicar uma criança. Você tem roupas para a criança, tem que ver o tecido, tecido que não esquenta muito, tem tecido com conforto e que venha trazer segurança para a criança, para ela não ocorrer nenhum tipo de acidente com ela. Música Música Já já vamos conhecer três procedimentos para combater a tão temida celulite. Música